Oi princesas e princesas, tudo bom com vocês? Um beijo enorme no coração de todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu vim mostrar pra vocês a nossa mais nova aquisição, a nossa queridinha, a momento, que é a nossa geladeira da Filco, a Side by Side. Eu vim falar sobre ela, tudo que vocês têm vontade de saber. Lá no Instagram eu havia mostrado pra vocês, tanto no feed quanto nos stories, e muita gente se interessou, falou que tem vontade de adquirir uma, mas gostaria de saber mais informações sobre ela. Então eu vim trazer esse vídeo pra vocês, falando tudo a respeito, medições, largura, profundidade, qual é a metragem certa pra conseguir embutir ela, qual o material interno, se ela é econômica, se ela não é econômica, se cabe bastante, se não cabe, tudo mais que vocês têm vontade de descobrir. Mas pra isso eu quero convidar vocês a se inscrever no canal, porque a gente vai ter muita novidade, tem muita coisa rolando, e sim, vamos ter conteúdos bem diversificados aqui, porque como a gente está conquistando o nosso cantinho, o nosso apartamento, e tudo que vai ter dentro dele, a gente está trazendo aqui pra vocês. Então roda a vinheta e vamos lá. Amores, eu vou começar falando pra vocês a respeito das medidas da nossa geladeira duplex da Filco, tá bom? Ela tem de altura 1,76,8 centímetros de altura. De largura, de uma porta a outra, ela tem 93 centímetros, ou seja, ela tem quase 1 metro de largura, ela é bem ampla. E de profundidade, ela já é mais curtinha do que a padrão, porque a padrão normalmente tem 75 até 80 centímetros. Ela tem 62 centímetros, então assim, o que ela ganha de largura, né, da parte frontal, ela perde um pouco na profundidade, né, enquanto as outras são mais estreitas e mais fundas, essa é o contrário. Referente às medidas pra embutir o espaçamento, vem escrito no manual o quê? É muito importante sempre prestar atenção no manual, porque isso é bom referente à circulação de vento no eletrodoméstico, né. Então, no manual fala que a gente está usando 10 centímetros entre o móvel e o eletro, de cada lado e entre a parede e o fundo da geladeira, 10 centímetros em ambos os três lados. Em cima, o espaçamento é pedido 30 centímetros entre o seu móvel em cima e a sua geladeira Filco. É sempre muito importante seguir a recomendação do fabricante pra que você não tenha problemas. Agora falando sobre a capacidade interna de cada lado, tanto do refrigerador quanto do freezer. O freezer, a gente tem uma capacidade muito boa de 165 litros, enquanto a parte do refrigerador nós temos 324 litros. Sim, ela é bem ampla, muito espaçosa, muito convidativa. Também vou falar a respeito pra vocês sobre o modo de instalação, como que vocês têm que ligar pra vocês não terem problemas e falar assim, o que vocês têm que ligar pra vocês não terem problemas e não terem problemas. Se estiver tudo ok, está tudo certinho, ok, deixa ela paradinha no lugar onde você vai fazer a ligação dela, tá? Por três horas no mínimo. Se acaso apresentar algum defeito, o fabricante é obrigado a retirar ela do mesmo jeito que ele entregou pra você retirar e te mandar um novo produto intacto do jeito que é pra vir certinho de fábrica. Mas voltando à questão de ligar a geladeira, você tem que deixar ela paradinha no mínimo por três horas, por quê? Se você chegar e colocar ela na devida posição que ela vai ficar e ligar, o que que vai acontecer? Ela não vai gelar, ela até pode trabalhar normalmente, mas ela não vai gelar, ela não vai exercer certo a função do freezer e nem certo a função do refrigerador. E você vai falar o quê? Porque meu produto veio com defeito e não é isso. Essas três horas, elas são fundamentais pra quê? Pro gás se assentar e a geladeira se adequar, se adaptar com o nível dela. Sem contar que ela vem com quatro rodinhas, né? Nos quatro lados ela vem com rodinhas pra facilitar o manuseio. E ela é uma geladeira muito leve. É no quesito empurrar, né? Pra trazer eu vou deixar aqui do lado pra vocês um videozinho de como foi a entrega, porque era uma geladeira pesada. Ela pesa 100 quilos. Ela fixa no chão, ela é leve de se empurrar. Mas pra carregar ela é bem pesada. Tiveram que fazer em três, quatro pessoas pra conseguir trazer dentro da minha casa. Devido a isso, o gás se assentando, ela também tem nivelamento, tá? Se você precisar nivelar, que ela tiver meia bamba, você consegue nivelar na parte da frente, nos pezinhos, ela tem um regulador. É muito interessante isso. Após essas três horas, você vai sim poder fazer o ligamento da sua geladeira Filco. Porém, lembrando, a sua geladeira, ela tem que estar somente ela conectada na tomada e nada mais. Nenhum micro-ondas, nenhuma tomada que seja pra um filtro de água ou qualquer coisa do tipo. Agora também vou falar pra vocês referente a garantia. Essa minha geladeira da Filco, side by side, eu comprei nas lojas extra do shopping Ari Canuva. Eu ganhei dela 30 dias de garantia da loja e mais um ano de garantia do fabricante. Porém, a garantia do fabricante, ela não cobre possíveis quedas e oscilações de energia que venham a queimar a sua geladeira. Então, eu recomendo pra você, faça uma garantia estendida. Mas se acaso você não quiser fazer a garantia estendida, procure colocar um filtro de linha, né? Pra você conseguir ligar a sua geladeira, como eu fiz aqui em casa. Compramos um filtro de linha, fizemos uma adaptação pra que se acontecer, né? Quedas de energia, que a gente nunca sabe quando isso vai acontecer. Não correr o risco da gente queimar a nossa geladeira, né? Porque não está dentro da garantia. No nosso caso, a gente não fez a garantia estendida porque ela ia ser muito mais cara. Referente aos valores, eu paguei nela R$5.299, né? Se a gente fosse pagar ela com a garantia estendida, a gente ia pagar aí redondamente R$6.000, né? Então, ia ficar um pouco mais salgada do que ela já estava, né? Então, mas teve gente que comprou por valores menores, né? R$4.600, até R$4.200. Mas como era um sonho de consumo nosso, né? A gente queria muito essa duplex da Philp. A gente acabou optando por, independente do preço, eu acho que todo sonho ele não tem preço, né? Agora eu vou falar pra vocês a respeito como a gente chegou à conclusão de que a gente queria essa geladeira. A nossa futura cozinha, ela vai ter R$1.65 de profundidade. Como eu falei pra vocês, a geladeira aqui, ela tem R$1.62 de profundidade. E a nossa cozinha, R$1.60. O fator que eu acho que mais... O fator que eu acho que mais contou nisso foi justamente o quesito dela ser... Não tão funda, né? E as portas abrirem assim com mais facilidade, serem mais curtinhas ao abrir. A gente tinha a intenção de comprar da Brastembro de três portas. Porém, a porta de baixo, que é a porta do freezer, ela abre assim, né? Ela abre pra fora assim, virando as direita. E ela tem 83 centímetros de largura por 75 de profundidade. Se nós formos fazer exatamente como o fabricante manda, como ela tem 75 mais 10, que tem que ficar afastado da parede, são 85 centímetros. Mais a minha porta do freezer aberta, isso aí passaria de uns 60 assim, uns 60 assim brincando. Então, esse foi um fator que contou muito, porque eu não iria conseguir abrir ela totalmente. E eu provavelmente teria que limitar a minha cozinha em não fazer um passa-prato, uma ilha que fosse. Então, esse foi um fator fulminante pra nossa escolha dessa geladeira. Amores, agora eu vou mostrar pra vocês a questão da economia dessa geladeira. Ela veio mostrando que ela gasta 47,5 kilowatts mês, né? Então, ela é, pra mim, ela é de um consumo baixo. Até porque, como vocês podem ver, o painel dela está desligado. Porém, ó, ela está em funcionamento, né? Desde o dia que a gente comprou, a gente fez todo aquele procedimento e ela está funcionando. Mas, é assim, quando ela não está aberta, como eu mostrei pra vocês, ó, quando ela está em uso, ela acende o painel. Não é como as demais geladeiras, né, que fechado ou aberto, ficam funcionando intensamente o painel. Quando eu fecho, ela desliga automaticamente. Vou mostrar pra vocês o uso do painel, que é super simples, né? Não tem nada de difícil ou, assim, extraordinário que você não consiga aprender. Aqui, vocês não vão conseguir ver, ó, mas tem um cadeado, acabei encostando e abriu. Se você segurar ele por dois segundos, ele vai destravar o painel. Ouviram? Ele destravou o painel. Aqui, nós temos, deste lado, a função da geladeira. E, se eu segurar dois segundos, ele muda para a função do freezer, né? Que é onde a gente consegue alterar as temperaturas. Temperatura mínima do freezer é menos 15. Aqui, você consegue mudar, que vai até menos 22. Mas a menos 15, ela funciona super bem. Opa, acabei passando até demais. Ela funciona super bem, gela demais. Então, eu sempre deixo na menos 15. Na função da geladeira, a gente começa com menos 8. Desculpa. Na função da geladeira, a gente começa com 8 graus, né? E temperatura mínima da geladeira vai a 2 graus. Mas eu sempre deixo a 8 graus, que é a função que eu mais uso e também gela super bem. A função turbo é a seguinte. Aqui, nós temos a teclinha. Sem contar que todo o painel é touchscreen, tá, gente? Nós temos as funções. E pra colocar a função, eu clico, vai aparecer a turbo refrigerador. Ela vai piscar 3 vezes. E vai ficar ali. Função turbo freezer. A mesma sequência, a mesma coisa. E se eu quiser a função smart, se eu decidir a função smart, eu clico novamente. E ele vai ficar na função smart. Função smart, nada mais é que a própria geladeira identificar a sua temperatura interna e ela escolher por conta própria a temperatura que ela deve estar naquele momento. Porém, né, pra mim, eu coloquei nas temperaturas que eu julgo ser boa. Então, não tô usando a função smart. Isso é mais pra quando você vai no supermercado, né, e traz alguma carne que precisa ser congelada e tal. Assim como a função turbo do freezer, né, a função turbo do freezer, ela chega a 22 graus, né, que é a menos 22 graus. E a função turbo da geladeira chega a 2 graus positivo. Pra mim, tirar a função turbo, eu faço a mesma sequência. Clico e deixo piscar 3 segundos e ela vai parar a função. A mesma coisa acontece com a smart. É muito simples, não tem nada de difícil. A função turbo, tanto do freezer quanto a do refrigerador, quando ela é selecionada, ela fica no prazo de 2 horas funcionando turbo, né. Mas se você não quiser, se você quiser apenas por 30 minutos, você tem que vir aqui no painel e fazer a desativação. Mas o tempo estimado deles é de 2 horas funcionando turbo. Quando você liga essa geladeira, você pode vir a se assustar porque essa lateral do freezer, desculpa os barulhos, gente, mas aqui no bairro tem bastante doguinhos, então eles fazem muito barulho mesmo. Então, aqui é a lateral do freezer, como vocês podem observar. Ela vai, a princípio, ela vai esquentar bastante quando você ligar. Ela vai ficar aí umas de 5 a 10 horas funcionando intensamente, intensamente. Ela vai esquentar demais, demais, demais aqui. Vou explicar pra vocês o porquê que ela esquenta. Se vocês observarem, atrás ela não tem aquelas grades, né, que as geladeiras mais antigas têm. Eu vou até tentar puxar aqui um pouquinho pra vocês. Né, ó, tô com uma mão só. Ó, ela não tem. Ela é inteira, de cima a baixo, sem as grades, né. Aqui embaixo ela só tem apenas as gradinhas do motor normal. O que acontece? Aquelas grades são a circulação da geladeira pra resfriar, perder a temperatura, né, esse tipo de coisa. Elas, nessa geladeira, nesses modelos de geladeira, elas são embutidas aqui. Por isso que elas não tem aqui atrás e você nem consegue vê-las. Porque elas são embutidas aqui na lateral do freezer. Então, você pode vir a se assustar um pouco no início, achando que a sua geladeira tá trabalhando demais, ou que tem alguma coisa errada, mas não é isso, tá? Então, fique despreocupado, porque ao invés dali, elas são embutidas internamente aqui e faz parte. Depois do momento que ela alcançar a temperatura desejada, a temperatura certa, ela simplesmente vai trabalhar mantendo. Ela não vai mais trabalhar com o motor a todo vapor, tá? Por isso que está aí a economia de energia dela. Ela não é uma geladeira que trabalha continuamente, com frequência, não. Ela trabalhou o momento que você ligou ela, na hora que ela alcançar a temperatura certa do freezer e do refrigerador, ela vai simplesmente trabalhar muito pouquinho o motor pra manter, quando você abrir, né, e escapar aquele friozinho, né, escapar a temperatura, ela vai só procurar circular depois e manter. Então, o gasto dela é mínimo. Agora, eu vou falar a respeito do material dela, tá? A gente compra como inox, porém, você tem como saber se o material é inox ou não é, o tão conhecido Evox, grudando o seu ímã. Se o seu ímã grudar, é porque é Evox, mistura de inox com aço. Se ele não grudar, ele é inox 100%. O que eu acho que é difícil, achar um inox, um eletro 100% inox, eu acho que é complicado, eu nunca vi, né, me digam vocês aí nos comentários, se vocês já viram uma geladeira 100% inox, porém, eu não vi. Ela é um aço escovado. Lindo, 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 lindo. Me apaixonei por esse material dela, né, o escovado dela é muito bonito. Ela é fácil de manter, porém, como vocês podem ver, aqui, ó, marquinhas de dedo, qualquer coisinha de gordura, a mão um pouquinho suada, ela vai marcar. Porém, a forma que eu limpo ela é um pano bem limpo, com detergente neutro. Passo nela toda, enxago esse mesmo tecido, passo novamente em toda ela e depois, por fim, um pano seco. Recomendo também, porque é o que eu faço aqui que facilita, agora tá facilitando mais a limpeza, é depois de você fazer esse processo de limpeza externa, você passar uma camada bem fina, com um pano bem limpo, de lustramóveis, tá? Porque ela vai formar uma camada protetora, quando você for limpar, vai facilitar muito mais, não corre risco também de manchar a sua geladeira. E lembrando que essa geladeira, ela tem com uma, ela vem com uma película de proteção anti-corrosão. Como vocês podem ver, aqui tá escrito que ela é inverter frost free. Isso aqui, gente, é porque eu não tirei ainda a película, tá? É, inverter frost free, o que acontece? É, essa geladeira, ela não deixa fazer acúmulo de gelo dentro da sua tubulação, né? No caso, o freezer, né? Ela não permite que se acumule gelo dentro da tubulação. Quando ela percebe que está tendo acúmulo de gelo, ela trabalha por evaporação, pra não acontecer de haver entupimento, ou esse tipo de coisa, até mesmo futuramente vindo te causar problema com maus odores na tubulação. Né? No caso do inverter frost free, ela não permite com que isso aconteça. Agora eu vou mostrar pra vocês que ela reclama quando ela está aberta, ela vai fazer um barulhinho. Seja ela o refrigerador, seja ela o freezer, ela vai apitar falando que algumas das portas estão abertas. Após um minuto com a geladeira aberta, ela vai reclamar. Tanto a geladeira quanto o freezer, tá? Ela vai reclamar. Mas se você estiver usando o ambiente interno, você pode vir aqui, tá vendo? Você bloqueia o barulhinho. Outra coisa que é bem importante eu falar pra vocês, quando o turbo estiver ativado, se vocês forem usar ambos os ambientes, e o turbo de ambos os ambientes estiverem ativado, e você ficar com a porta da geladeira ou do freezer mais de 3 minutos aberta, o turbo vai ser desligado automaticamente. É outra questão que entra economia de energia. Porque como no turbo o motor funciona com mais potência pra poder gelar mais rapidamente, ele vai fazer isso pra cancelar, porque ele está vendo que está escapando energia. Agora eu vou mostrar pra vocês a parte do compartimento interno da nossa geladeira Filco, tá? Até, antes de mostrar, vou mostrar pra vocês aqui que ela tem opções de puxador, tá? Tanto na parte da geladeira quanto da do freezer. Ela tem o puxador aqui, nas laterais, e aqui em cima, ela tem um vão, que você pode usar também, ó, como puxador, tá? Agora vamos pra parte interna. Eu vou dar um vislumbre de longe, pra vocês terem uma dimensão, do tamanho dessa geladeira. Ela tem o gavetão embaixo, e cinco prateleiras de vidro, né? E na porta, ela tem essas quatro prateleiras em acrílico, né? Com a beiradinha de alumínio. E aqui a beiradinha também é de alumínio, né? Ao fundo, ela tem essas gradinhas, que são pra circulação de ar no ambiente. Eu vou mostrar pra vocês que ela se mexe toda vez que eu abro e fecho a geladeira. viram? Muito legal, né? Ela tem uma profundidade, que eu julgo ser boa, cabe bastante coisa. Sobremesas grandes, né? Esses dias eu fiz um pudim, tá ali o restinho, e eu fiz numa forma redonda, bem grande, coube aqui sem problemas. Ela está relativamente vazia, né? Aqui já está bem vazio, estava bem cheinho, aqui também, aqui todos os compartimentos estavam bem cheinhos. Aqui a gaveta dela, aqui eu tenho limão e laranja, a feirinha do mês vai acabando, não tem jeito, né? Padrão, família, faz parte, né? Aqui também, cabe bastante coisa. Ó, ela reclamando. Vou dar um pause ali nela. Então, como vocês podem ver, realmente, cabe bastante coisa. Uma geladeira aqui, muito com vida ativa, né? Vou abrir agora pra vocês, o freezer, pra vocês terem uma noção de capacidade deste freezer. Olha, gente. Aqui, como vocês podem ver, ó, eu compro sempre em pedaços grandes de presunto, mortadela e queijo, né? Pra durar, assim, três meses, entre dois e três meses. Então, tem muita coisa aqui, gente, que eu ainda não, eu gosto de fazer porções, né? Que nem aqui embaixo, ó, vou mostrar a gavetinha pra vocês. Aqui nós temos dois cortes de carne, né? Um aqui, e outro mais embaixo, que eu gosto de fazer porções, porém, eu não fiz ainda. Mas, se ela estiver bem organizada, cabe muita coisa. Ela está desorganizada. Mas, ainda assim, vocês podem ver que tem muita coisa nela. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui, isso aqui, são alho moído, né? Lá também é mais alho moído. Aqui, esse compartimento, só guardo carne de frango e esses temperinhos, né? Aqui, eu tenho o meu temperinho alho puró e cebolinha, que eu gosto muito de ter assim, né? Ó, lá no fundo, eu tenho mais um pacote grandão, de lambocinha. Então, assim, gente, cabe muita coisa. Vamos desligar ela aqui, porque ela está reclamando. Cabe muita coisa. Ela vem com essa forminha de gelo, porém, você tem que fazer o enchimento dela manual. Ela está vazia, porque eu estou com muito gelo aqui, né? Então, eu acabei não... Ó, lá não tem nada, né? Porque já a gavetinha está cheia de gelo, não achei necessário. Agora, eu vou abrir os dois compartimentos pra vocês verem o tamanho dela, né? Pra vocês terem uma noção de tamanho, capacidade. As luzes delas são apenas essas aqui do freezer e essas aqui do refrigerador. Porém, ambas são de LED, né? A saída de ar nessa geladeira, como vocês podem ver, é essa azulzinha aí. E nós temos outra saída de ar, mais aqui embaixo também, que eu vou tentar mostrar pra vocês. Ali, ó, naquele cantinho. São duas saídas de ar. No freezer, nós temos aquela lá, ao fundo, na primeira. Aqui, nós também temos, eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, ali, ó. Ali, nós temos outra. E aqui, nós temos outra saída de ar. Aqui, eu não tenho como mostrar pra vocês, mas embaixo aqui da gaveta, é... É, embaixo, na verdade, dessa parte aqui, ela tem um côncavo, onde por baixo também sai resfriamento. Então, ela é bem... Bem completa, e ela não... Não engana, referente a sua capacidade, a sua força de refrigeração. Essa aí é a nossa bebê, a nossa queridinha do momento. Meus amores, então é isso. Se ficou alguma dúvida, se ficou alguma coisa pendente, que eu não consegui aqui esclarecer melhor pra vocês, pode deixar aqui nos comentários, que na medida do possível, se eu souber a resposta, puder ajudar, com certeza, eu vou responder pra vocês. Tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva, venha fazer parte da nossa família, venha acompanhar todas as nossas grandes e pequenas conquistas, tá? Se inscreva, ativa o sininho pra receber notificações, deixa aquele like pra ajudar na divulgação do vídeo do canal, entra lá que a gente tem várias playlists pra vocês poderem assistir, matar a curiosidade de vocês, nosso processo de compra do apartamento e tudo mais. Tá? Pra você também que não nos segue lá no Instagram, segue lá, arroba nosso ap907MRV e fique por dentro, porque antes de eu postar aqui no YouTube, eu posto lá de antemão pra vocês. Tá bom, ó? Um beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus, que nosso querido papai do céu, Senhor Jesus, esteja com você deste lado, comigo aqui deste lado e com todos nós. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho